Foi mais uma cena triste que comigo aconteceu Quando eu vim abrir transporte com o brindor destino meu Num trecho feio da mata, na hora que escureceu Avistei uma visão que todos criam, tremeu Meu cavalo relinchou, parece que percebeu Quando uma voz comorbida chamou pelo nome meu Meu colega boiadeiro, sou seu melhor amigo Pra onde vai este gato e eu quero seguir contigo Já era fora de hora, julgava ser um castigo Deu um estouro na boiada, ameaçando em perigo Repiquei o meu perrente, mas o som foi ouvidor Parece que aquela voz também sofria comigo Amigo, você parece ter medo de mim É com mil preces eu lhe peço Não toque mais o seu berrante Que de onde eu vim novamente eu regresso Pois cego a perder a coragem, sinto meu corpo a tremer Me diga porque tu sofre e me conte quem é você Eu sou o seu melhor amigo, quem criança consigo brincou Você hoje é um boiadeiro e eu sou seu protetor Aqui nesta cava triste a minha vida afindou Nos chifres de um pantaneiro que alguém já preparou É este berrante criminoso dos bancos que me matou Ao fim dar estas palavras um berrante replicou Foi um silêncio profundo que todos me eu chorou Aquela voz comovida novamente me falou Pode seguir seu destino, que eu sou seu protetor Já ia longe a boiada, a mesma voz continuou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou Seu berrante é criminoso, foi ele que me matou